Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. Após as tentativas de amigos em reaproximar Bruna Biancardi e Neymar, uma foto que vazou na web nesta sexta-feira causou esperanças entre fãs. Bruna Biancardi apareceu em cliques na festa de aniversário do filho de Neymar, Davi Luca. O menino completou 11 anos no dia 24 de agosto, e a ex de Neymar fez uma comemoração especial para o menino em sua casa. Vale lembrar que o relacionamento deles chegou ao fim após os boatos de traição e Rafaela, irmã do craque que tem uma figurinha rara no álbum da Copa do Mundo 2022 o defendeu das acusações de ter vacilado com a modelo. A Bru fez uma minifesta de aniversário pro Davi hoje na casa dela gente. Eu amo tanto ver eles juntos, escreveu um fã. Estava com saudades deles juntos, escreveu outro. Neymar não foi, questionou uma. Que tudo, ela é um amor de pessoa, elogiou mais um. Nos stories, Bruna apareceu comemorando o aniversário de Davi ao lado de algumas amigas de Carol Dantas, mãe do menino e sua amiga pessoal. Entretanto, Neymar não apareceu nas imagens. O craque já sendo apontado com uma nova fé. Ex de Neymar, Bruna Biancardi quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre o término do namoro com o jogador. Segundo o jornal Extra, o relacionamento acabou por conta de uma traição do craque em uma festa que ela estava presente. Porém, a modelo apresentou sua versão dos fatos com um post no Instagram. Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso. Mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento. Já faz algum tempo e não, não houve traição, garantiu Bruna. Por fim, Bruna também declarou que tem muito carinho por Neymar, que reagiu aos rumores de traição com deboche. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família. Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada, finalizou. Se gostou se inscreva para mais fofoca dos famosos.